Como é que eu acho o período aqui? Bom, eu sei o seguinte, que quando o meu T andar der meia volta aqui, porque aqui o período desse negócio é 2π sobre k. Então, ω período 2π sobre k. Quer dizer, quando o tempo varia de 2π sobre k aqui, esse ângulo varia de 2π, esse ângulo varia de 2π, eu volto no mesmo lugar. Bom, mas na verdade, quando eu dou uma volta completa aqui, eu dou aqui duas voltas completas. Então, o meu, quer dizer, quando T vai de 0 a 2π sobre k, τ vai, digamos, de, vamos fazer de 0 mesmo, que eu posso escolher lá o dado inicial, de 0 a 2 vezes o período, porque ele dá duas voltas. Quer dizer, então, o meu período T vai ser igual a π sobre k. Quer dizer, eu, quer dizer, o T não, né? Quer dizer, eu tenho que olhar, desculpa, eu tenho que olhar τ correspondente a T valendo de 0 a π sobre k. Então, olha só, o meu período vai ser o quê? a integral de 0 a π sobre k de dτ, dt, dt. Porque esse daqui vai, o 0, 0 é supostamente o τ de 0, vamos dizer assim, vou fazer agora aqui, até π sobre k, esse vai de τ de 0 a τ de π sobre k. Então, se eu integrar dτ de 0 a π sobre k, isso daqui é exatamente τ de π sobre k menos τ de 0. Então, o T variando de 0 a π sobre k, o τ variará disso daqui. E esse daqui é o meu período. Então, eu quero calcular essa integral. Então, eu quero calcular T igual a integral de 0 a π sobre k. D τ dt é ω2. E o ω é dado assim. Aí entra aquele negócio que eu falei no começo, que é o seguinte, né? eu percorro aqui uma elipse, mas eu posso escolher essa parametrização da elipse de maneira que eu tenha um cara aqui de tamanho A, outro de tamanho B, em ângulo reto. então, isso daqui eu posso escrever, né? Escrever aqui o ω de T igual a um certo A, vou escrever assim, cosseno de kT A mais seno de kT B, esse aqui é o A, esse aqui é o B, e o A tem tamanho Azinho, tem A sem vetor, sem flecha em cima, e o A tem tamanho B sem flecha em cima. Então, isso daqui é o seguinte, como esses caras são ortogonais, o tamanho desse cara ao quadrado é o quadrado do tamanho desse mais o quadrado do tamanho desse. Então, aqui eu tenho norma de ω de T ao quadrado igual a A2 cosseno quadrado de kT mais B2 seno quadrado de kT. e aí a minha integral vira integral de zero a π sobre k de A2 cosseno quadrado de kT mais B2 seno quadrado de kT dt. aí esse negócio aqui tem período 2π sobre k, né? Vou fazer um desenhozinho aqui, hein? O seno faz assim, né? dizer, aqui zero até π ele faz isso. E o cosseno ele vem de 1 e vai aqui para menos 1 e aqui ele zera. Então ele faz assim. Depois ele sobe aqui, né? observa que essa área aqui é igualzinha a essa aqui e essa daqui é igualzinha a essa aqui e se você elevar o quadrado também qualquer potência que você eleve você vai ter o cara a quinta potência aqui igual o cara a quinta potência aqui e aqui então e isso, bom aqui, na verdade nesse caso daqui vai de zero essa mesma figura aqui só que é de zero a π sobre k que é a metade do período. Então eu ouso dizer que a integral de zero a π sobre k de seno quadrado kT dt é igual a integral de zero a π sobre k de cosseno quadrado de kT dt porque eu elevo isso ao quadrado esse pedaço aqui fica igualzinho a esse esse quando eleva ao quadrado ele vem pra cá e fica igualzinho a esse ao quadrado aqui. Só que a soma dos dois esse integrando mais esse dá um então cada um tem a metade da integral de um que é π sobre k então cada um essa integral sem o a2 dá π sobre 2k essa daqui dá π sobre 2k então esse daqui dá π sobre 2k a2 mais b2 sim sem calcular primitivas sem calcular primitivas você trabalha muito muitas coisas você faz com séries de Fourier tem isso aqui bom mas a2 mais b2 como eu chamei a atenção quando você elevar esse cara ao quadrado não é tão evidente mas vira uma elipse assim e você pode pegar nesse eixo maior aqui tem o a2 e nesse pedaço menor aqui tem o b2 então se você chamar de a a o eixo maior dessa elipse aqui você vai ter a igual a 2 mais b2 e aí isso daqui vai dar π sobre 2k azão fiz essa conta assim olhei e disse não, não pode porque o período não é proporcional ao eixo maior do negócio mas o problema é que esse 2k aqui não é constante ele tem a ver com esse cara aqui então tem coisas aqui que a gente simplificou que esse 2k aqui ainda tem a ver com esse a e talvez essa constante aqui que eu supus igual a 1 também tenha um papel a desempenhar porque se eu eu fiz 500 vezes a conta sem reparar naquela simplificação ali e sempre tinha uma diferença de 4 eu acho eu acho t2 proporcional a a3 se você substituir quem é esse k aqui porque a a energia o k tem a ver com a energia vou só fazer a conta da energia eu sei que a minha o meu 4e era igual a gm e a minha energia era um meio de norma de ômega ponto ao quadrado mais norma de ômega ao quadrado se você fizer a conta é a conta com ômega de t igual a a igual a cosseno de kt a mais seno de kt b sabendo que eles são ortogonais você vai ter aqui ômega ponto igual a menos k seno de kt a mais k cosseno de kt b faz t igual a zero e você vai ter ômega de zero igual a e ômega ponto de zero igual a kb aí é um meio aí você vai ter energia igual a um meio isso aqui vai dar k2 norma de b eu chamo de b b2 mais aqui faltou o k2 aqui era mais k2 a2 que é igual a k2 sobre 2 meu a então existe uma relação entre o k e o a quer dizer aqui é esse k aqui ainda tem alguma coisa a dizer você tem que substituir aqui esse cara aqui tem essas relações e se você substituir assim dá em vez de dá tem que dar tem que dar t2 igual acho que é 2 p2 sobre gm a3 eu estou achando p2 sobre 4 talvez tenha a ver com esse daqui que eu não levei em conta ou não sei alguma outra besteira mas dá pra fazer bonitinho aqui então você tira você tira aqui dessa equação diferencial que é a gravitação você tira que tem órbita elítica lá no começo essa mudança aqui lembrando essa mudança já foi feita pra que satisfizesse a lei das áreas dá pra você direto a partir daqui provar a lei das áreas mas uma vez que você prova que satisfaz isso aqui você está dizendo que o campo é central então vale a lei das áreas e a lei dos períodos sai fazendo dessa maneira então a maneira a maneira mais tradicional de fazer é pegar isso aqui e ralar aqui em cima fazer conservação da energia conservação do momento angular e tal fazer um monte de substituições chegar numa equação diferencial e tal e ver que tem uma solução que é uma elipse em coordenadas polares ou que é uma cônica em coordenadas polares na verdade você não acha a solução em T você acha a solução você acha a relação entre R aqui está o ponto você acha esse cara daqui a relação entre ele e teta então você tem R de teta e não R de T e teta de T mas dá pra provar então assim sugestão não façam um cursinho de física ou uma física ou uma mecânica logo de de cara tem muitas coisas assim muitos exercícios fazendo física você aprende porque que você está estudando cálculo uma boa razão para estudar cálculo e álgebra lineária e todas essas coisas foi o meu meu recado final do curso mais só as pessoas são imitation apenas